Todavia, quando o homem ouviu a palavra qualquer coisa, ele não quis levar em consideração o lado financeiro. Helena era uma bela moça e tinha apenas 24 anos naquela época. E então, o senhorio disse que se ela tivesse relações sexuais com ele, o mesmo não cobraria o aluguel dela naquele mesmo mês. Antes de começarmos, já deixe o seu like nesse vídeo. Isso nos ajuda a divulgá-lo para outras pessoas. Conto com a sua ajuda. Vamos ao vídeo. Hélio decidiu trilhar um caminho no qual ele se arrependeria amargamente mais tarde. O problema é que depois que as coisas acontecem em nossas vidas, arrependimentos não fazem com que o tempo volte. Não temos a chance de voltar no tempo e mudar as nossas escolhas. Isso se tornou um enorme problema para ele. Hélio morava junto com a sua irmã Helena, em Porto Alegre, cidade capital do Rio Grande do Sul, um estado do Brasil. Os seus pais haviam falecido. No caso da mãe deles, a mulher sofreu um acidente nas escadas da também falecida avó de Hélio Helena. No ato do acidente, a mulher sofreu uma séria lesão na cabeça e não resistiu. Já o pai dos irmãos vivia no mundo do crime. Era um bandido foragido da polícia e já havia sido preso duas vezes. Ele acabou sendo assassinado por outros criminosos depois de se envolver em uma séria confusão. Como resultado disso, os dois irmãos foram obrigados a viver com os tios por parte de mãe, pois Helena ainda não era maior de idade. No entanto, depois de dois anos e alguns meses, Helena se tornou uma adulta e alugou uma casa para viver junto com seu irmão. Mas eles não tiveram uma vida tranquila. Helena, que era nove anos mais velha que o seu irmão, logo cedo precisou se tornar responsável pela sobrevivência dos dois, mas ela não tinha estrutura mental para isso. Ela trabalhava como diarista nessa época, mas isso não era o suficiente. O dinheiro acabava não dando para nada, como era de se esperar. Ela não teve a oportunidade de ter uma boa qualidade de ensino, mas Helena queria dar essa oportunidade ao seu irmão. As coisas eram bem menos difíceis quando a mãe deles era viva. Ela era uma mulher esforçada, e mesmo pobre, ela tinha uma enorme força para lidar com os obstáculos da vida. Mas ser forte não significa ser imune à tristeza e sofrimento. O fato de seu marido se afastar da família e partir para o mundo do crime afetou não somente os filhos, mas também a própria mulher que teve que criá-lo sozinha. Quando ela faleceu, Helena cogitou tirar a sua própria vida, enquanto o pequeno Hélio apenas chorava todos os dias. Helena não esperava assumir tamanha responsabilidade tão cedo. Ela não dava conta de manter a casa e, na verdade, não tinha alguém da família que pudesse acolhê-los naquele momento. Embora os seus tios tivessem acolhido eles naquela ocasião, eles também passavam por grandes dificuldades financeiras. Fora que os dois irmãos não tinham novas notícias dos tios já fazia meses, pois depois que Helena passou a morar sozinha com Hélio, seus tios também se mudaram, mas Helena não fazia ideia para onde eles haviam ido. Amigos? Menos ainda. Quem conseguiu fazer alguns amigos na escola foi Hélio. Graças ao esforço de sua irmã, ele pôde viver uma pequena parte de sua vida normalmente. Mas isso não significa que ele se tornou um menino estudioso. Longe disso. Na realidade, ele não gostava de estudar. Ao invés disso, o jovem adorava fazer uma bagunça junto dos seus outros colegas para dificultar a vida dos professores. Entretanto, não era nada demais naquela época. Hélio foi crescendo e, quando tinha por volta de 14 anos de idade, ele foi compreendendo a real situação em que ele e a sua irmã se encontravam. Na verdade, ele já havia entendido antes, mas com o passar dos meses, as coisas foram ficando ainda mais claras. O aluguel da casa estava ficando mais caro, de modo que a sua irmã precisava trabalhar tanto que ela nem conseguia ver Hélio. Ele tinha que passar a tarde inteira e o início da noite sozinho. O jovem queria poder ajudar, mas não sabia como. Ele mal sabia o que era preciso para arrumar um emprego. Com o aumento do estresse em sua casa e por não ter ninguém para dar os devidos ensinamentos para Hélio, ele foi se tornando um jovem violento na escola. Ele acabou se envolvendo no grupinho dos valentões de sua classe. A princípio, podemos levar em consideração que eram apenas jovens de 14 anos, mas o problema é que não havia alguém responsável pela correção dele, alguém para dizer que aquelas não eram as coisas certas a se fazer. E por causa disso, as coisas poderiam acabar se agravando com o passar do tempo. E assim foi. Aos 15 anos de idade, parecia que Hélio havia escolhido seguir a profissão de boxeador, pois o garoto se envolveu em tantas brigas que aquilo já estava parecendo um hobby para ele. Ver a situação da sua irmã fazia com que o garoto ficasse ainda mais revoltado com a vida. Então, ele acabava não ligando para nada em sua volta. Helena estava enfrentando o pior momento de sua vida profissional. Ela não conseguia mais arrumar trabalho. O único lugar em que ela estava trabalhando naquele momento era na casa de um casal, como o babá de uma pequena. Todavia, o dinheiro era extremamente curto. Logo, o fim do mês chegou. Era hora de pagar o aluguel, mas Helena não tinha o dinheiro todo. Ela pediu mais alguns dias para o seu senhorio. Ele não gostava de atrasos e já estava impaciente com Helena, pois ela sempre atrasava pelo menos três dias. Ele concedeu à menina mais uma semana para ela tentar juntar o dinheiro do aluguel. Entretanto, ela não fazia ideia de como conseguiria o dinheiro. A única ideia que ela teve foi de pedir um adiantamento para a moça que ela trabalhava. Felizmente, a mulher concedeu, mas aquilo não podia virar um costume. Nesse mês, eles escaparam. No entanto, as dificuldades dentro da casa começaram a aumentar. Os irmãos não tinham o que comer. E naquela altura, eles estavam fazendo no máximo uma refeição ao dia quando estavam em casa. Fora isso, Hélio acabava por aproveitar a refeição da escola, enquanto Helena aproveitava as refeições da casa de seus patrões. Mas Hélio já não aguentava mais ver a situação em que a sua irmã se encontrava. Ela já estava debilitada demais por não comer de forma correta. E então, o jovem teve uma ideia. Embora ele não quisesse fazer isso, foi a única opção que ele viu para ajudar a sua irmã. Ele passou no mercado, mas não foi para comprar comida, e sim para roubá-las. Hélio estava coberto com uma blusa grossa, que inclusive era a única que ele tinha. Ele entrou no mercado e estava trêmulo. Aproveitou que um corredor em específico se encontrava vazio, pegou um alimento e disfarçadamente colocou dentro da sua blusa. Aquele era um mercadinho pequeno de um dos moradores da região. A segurança era baixíssima. Isso facilitou as coisas para Hélio. Ele estava muito trêmulo e também muito triste. Aquela adrenalina que ele sentiu não era nada boa. O jovem não queria fazer aquilo. Todavia, foi a única solução que ele enxergou. Ele chegou em casa com o alimento e, quando a sua irmã viu, ela achou completamente estranho e, consequentemente, perguntou de onde ele tinha tirado aquelas coisas. Ele deu a primeira desculpa que conseguiu pensar. Disse que havia sobrado na escola por causa de um evento que teve na mesma e eles deram as sobras para os alunos. Helena achou estranho, pois ela nunca tinha visto algo parecido, mas não reclamou. Afinal, era justamente aquilo que eles precisavam. E, então, ela agradeceu o seu irmão. Naquele mesmo dia, Hélio teve pesadelos. Ele nunca fez ou pensou em fazer algo do gênero, mas, na hora da necessidade, ele simplesmente fez. Durante aquele mesmo mês, ele fez aquilo mais duas vezes, sempre dando uma desculpa diferente para a irmã. No entanto, o dono do mercadinho, que era um senhor, passou a estranhar o jovem entrar na loja e nunca levar nada. Em um determinado dia que Hélio pretendia fazer a mesma coisa, o senhor passou a vigiá-lo de perto. O jovem ficou com frio na barriga, mas ele disfarçou. Fingiu que ia pegar alguns alimentos, mas deixou de lado e saiu do estabelecimento. Ele percebeu que não poderia mais fazer aquilo. Do contrário, ele seria pego e as coisas ficariam bem complicadas para ele. Certamente, se não houvesse esse imprevisto, Hélio não iria parar de roubar. Após fazer a mesma coisa três vezes, ele já estava se acostumando. Enquanto isso, Helena não vê outra opção. Ela precisou utilizar parte do dinheiro do aluguel para comprar comida. Mas o grande problema é que já era o fim do mês novamente. A jovem estava desesperada, mas nada podia fazer naquele instante. O senhorio já havia deixado claro anteriormente que não queria mais atrasos, pois aquilo acabava bagunçando bastante a vida dele. Hélio estava na escola quando o senhorio chegou em casa para cobrar o aluguel de Helena. Com frio na barriga, ela abre a porta. A história era a mesma. Ela explicava como a situação foi complicada naquele mês e pedia para ele aguardar mais algum tempo. No entanto, dessa vez ele disse que não o faria. Se ela não pagasse o aluguel integral naquele instante, ele a tiraria do imóvel instantaneamente, sem se importar com qualquer lei. Naturalmente, ela começou a chorar. Ela não queria deixar o seu irmão ir para a rua. Helena nem se importava consigo mesma. Se fosse só por ela, a jovem já teria desistido há muito tempo, mas ela lutava por Hélio. Sendo assim, ela disse que faria qualquer coisa, inclusive pagar juros altíssimos para o homem. Todavia, quando o homem ouviu a palavra qualquer coisa, ele não quis levar em consideração o lado financeiro. Helena era uma bela moça e tinha apenas 24 anos naquela época. Embora não sobrasse muito dinheiro para ela se cuidar, ainda assim ela estava muito bem de aparência. E então, o proprietário fez uma sugestão que ela mesma não estava esperando, até porque ele era um homem casado. O senhorio disse que se ela tivesse relações sexuais com ele, o mesmo não cobraria o aluguel dela naquele mesmo mês. Nojo foi o que ela sentiu naquele instante, e além disso, medo, insegurança e outra série de sentimentos ruins que causavam agonia na mulher. Eu tenho outra opção? Ela pensou. Ela poderia simplesmente dizer não e encontrar outras soluções. Talvez ir para a rua seria até uma opção melhor para ela. No entanto, tinha o seu irmão. Se ela não aceitasse a proposta, ela não iria para a rua sozinha e não passaria fome sozinha. A mulher teria que aguentar tudo isso com Helio junto dela. Mas qual seria a opinião de seu irmão em relação a isso? Ela não se importava. De qualquer maneira, naquele instante ela queria manter um teto sobre as suas cabeças. E então, ela a aceitou. Foi uma experiência traumatizante para a jovem, que tentou não chorar, mas as lágrimas naturalmente caíram de seus olhos enquanto tudo acontecia. E quando terminou, as lágrimas se manifestaram de forma ainda mais agressiva. Helena passou a chorar de forma descontrolada. Helio estava preocupado, pois ele sabia muito bem que aquele era o dia de pagar o aluguel. No entanto, ao chegar em casa, a sua irmã não comentou sobre esse assunto em nenhum momento com ele. Quando o jovem resolveu perguntar a respeito, ela apenas disse que estava pago. Helio ficou aliviado com a notícia, mas isso porque ele não sabia como tinha sido feito o tal pagamento. Havia sobrado dinheiro para ela fazer outras coisas. Foi um mês com menos dificuldades do que de costume para os irmãos. E então, quando chegou novamente a hora de pagar o aluguel, Helena tinha o dinheiro. E embora ela não quisesse nem olhar para a cara do sujeito, a mulher precisava. Entretanto, ao estender a mão com o dinheiro para ele, o mesmo perguntou se ela não tinha interesse em ficar com aquele dinheiro para ela. Novamente, o frio na barriga e a sensação de medo tomaram conta de todo o corpo da mulher naquele instante. Afinal, ela já sabia o porquê, mas mesmo assim ela perguntou. A resposta era óbvia, mas mesmo assim ele a respondeu, dizendo que queria repetir o que eles fizeram no mês anterior. A princípio, a jovem recusou, pois não queria passar pela mesma coisa novamente. Todavia, ele fez uma melhoria em sua oferta. Dessa vez, além de oferecer a ela a isenção da taxa do aluguel, o proprietário também ofereceu dinheiro para Helena. Não era muito, mas ela sabia que qualquer valor em dinheiro a ajudaria por conta da situação atual dos irmãos. Sendo assim, com muita dor no coração, ela acabou a aceitando. A segunda vez foi ainda pior que a primeira, e Helena estava se sentindo extremamente culpada por causa disso. Mas a situação se agravou ainda mais. Naquele mesmo mês, o casal que contratou Helena para trabalhar como babá recorrente acabou informando a jovem que eles não precisariam mais dos seus serviços. Um verdadeiro balde de água fria para ela. Helena se desesperou e não tinha ideia do que iria fazer. Mesmo assim, ela não quis contar para o seu irmão, não queria deixá-lo preocupado. Ela preferiu pensar em alguma solução, em silêncio. Mas até aquele momento de sua vida, só existiu uma coisa que deu dinheiro para ela de maneira rápida. E foi justamente quando ela aceitou a proposta de seu senhorio. Aquela era uma péssima ideia, mas quem estava ao lado da jovem para dizer isso a ela? Quando estava prestes a fazer, ela se recusou. Disse que encontraria outra solução. Helena se vê obrigada a contar para o seu irmão que agora ela não tinha mais nenhuma fonte de renda. O jovem ficou extremamente preocupado, mas juntos eles tentaram arrumar uma solução. A irmã mais velha explicou ao garoto que ele teria que ajudá-la a conseguir dinheiro. Hélio estava disposto a fazer qualquer coisa. Ele gostaria de arrumar algum trabalho, qualquer coisa que ajudasse a sua irmã. Mas parecia que nada dava certo para eles. Hélio chegou até a cabular algumas aulas a fim de arrumar qualquer coisa, porém sem sucesso. E para piorar ainda mais, Helena também não conseguia arrumar absolutamente nada. A jovem mal sabia como era a estrutura de um currículo e também não tinha conhecimentos e habilidades para enriquecer o mesmo com informações. Todos os dias a jovem chorava. Enquanto ela não arrumava nada, a única opção que ela encontrava era de continuar tendo relações com o seu senhorio para receber algum dinheiro e para que os irmãos conseguissem se manter na casa. Hélio perguntava como eles ainda estavam naquela casa, visto que não tinha mais dinheiro para pagar os aluguéis e ela apenas inventava desculpas. Chegou a dizer que o proprietário entendeu a situação dos irmãos e permitiu que eles ficassem até então. Mas a verdade era outra. A jovem estava vendendo o próprio corpo para que ele desse algum dinheiro em troca e permitisse que eles continuassem a morar na casa. Em outras palavras, Helena teve que se prostituir para conseguir levar o alimento para casa e manter um teto sobre a cabeça. Aos poucos ela foi aceitando a ideia e deixou as coisas ainda piores quando ela decidiu vender o corpo para outros homens. Afinal, o pouco dinheiro que o senhorio dava a ela, logicamente, não era o suficiente. E assim foi. No período da manhã, quando seu irmão estava na escola, ela se prostituía com outros homens além do próprio senhorio. E por consequência disso, a jovem chorava todos os dias. Ela havia desistido de procurar outras coisas, se rendendo apenas a isso. Conforme o tempo se passava, Hélio notou que as coisas dentro de sua casa melhoraram um pouquinho, de modo que a sua irmã passou a comprar algumas vestimentas para o jovem. Não era nada demais, mas em vista do que era antes, era uma mudança muito repentina. Helena disse ao irmão que ela havia arrumado outro trabalho no período da manhã e o jovem logicamente ficou um pouco mais aliviado, mas mesmo assim não deixou de procurar algo para que pudesse ajudar a irmã. Todavia, sabemos que a mentira tem perna curta. Em uma determinada ocasião, Hélio foi liberado mais cedo de sua escola por conta das diversas aulas vagas. Ele pensou em ir procurar algum trabalho, mas decidiu ir para sua casa nesse dia, pois estava extremamente cansado. Helena estava em seu quarto com o proprietário da casa, mas ela ouviu os ruídos que Hélio fez quando ele abriu a porta da sala de sua casa. A jovem ficou desesperada e pediu para que o homem saísse de cima dela. No entanto, ele negou e continuou a agarrar a jovem de forma covarde. E, consequentemente, a mulher deu alguns leves gritos. Hélio claramente ouviu o barulho que saiu diretamente do quarto de sua irmã e foi correndo checar. Ao entrar no quarto, ele se deparou com a cena e, em um brado, perguntou o que estava acontecendo ali. Depois de se cobrir, Helena fica gaguejando a fim de encontrar palavras para dizer ao irmão que estava perplexo. O senhorio perguntou o que esse pirralho faz aqui a essa hora. Hélio ficou tão assustado com o que viu, tão esquisito, que apenas saiu correndo para fora enquanto ouviu a sua irmã gritar o seu nome. Depois que estava um pouco afastado de casa, sentado e sozinho, Hélio tentou deduzir o que havia acontecido. Porém, ele não era mais criança. Depois de pensar um pouco nos fatos e na situação, logo ele entendeu o porquê de a irmã estar fazendo aquilo, mas ele não aprovava de forma alguma. Com algum custo, Helena conseguiu fazer com que seu senhorio saísse da casa. A jovem estava extremamente assustada e envergonhada. Afinal, o seu próprio irmão viu a cena e, naquela altura, logicamente ele já imaginava o que estava acontecendo. Já era noite, quando Hélio abriu a porta de casa novamente. Helena logo abriu a boca para tentar explicar, mas foi interrompida por uma série de questionamentos do irmão. Entretanto, as respostas eram óbvias. A discussão foi longa e Hélio ficou extremamente irritado com o proprietário da casa. Ele ficou tão irritado que queria fazer algo contra o homem. No fim, ele pediu para que Helena parasse de fazer aquilo, mas ela negou. Disse que sabia o que estava fazendo em uma vaga tentativa de acalmar o irmão. E completou dizendo que, se não fosse isso, eles já estariam passando fome há muito tempo. Mesmo dizendo que preferia passar fome, Hélio não conseguiu convencer a irmã a deixar de vender o seu corpo. O jovem ficou extremamente irritado com aquilo, de modo que ele disse que não iria mais à escola, que ficaria seguindo Helena para todos os lugares, a fim de tentar impedi-la de continuar. Logicamente, ela discordou e não permitiu que ele fizesse isso. Hélio estava extremamente nervoso com toda a situação, mas principalmente com o proprietário da casa, depois que ele ficou sabendo o que ele andou oferecendo para sua irmã. O homem fez Helena prometer que não permitiria que Hélio contasse sobre aquilo para ninguém e ameaçou até agredir a moça caso isso chegasse aos ouvidos de alguém. Embora estivesse com raiva, o jovem sentiu que ele simplesmente não poderia fazer nada para mudar aquilo. E então, ele resolveu ganhar dinheiro de alguma outra forma. Até então, ele não havia conseguido encontrar maneiras corretas para isso. Sendo assim, Hélio decidiu trilhar o caminho errado também. Depois de conhecer alguns elementos ruins, lá estava o adolescente de apenas 15 anos Hélio. O jovem estava pronto para fazer a sua primeira entrega de substâncias ilícitas. Disseram para ele que bastava ele fazer a entrega e, em seguida, ele conseguiria o dinheiro. Mas ele não estava seguro. Hélio achou que seria mais fácil. Porém, no momento em que ele estava ali, ele notou que aquilo era mais complicado do que ele esperava. Todavia, ele queria tirar a sua irmã daquela vida a qualquer custo. E por isso, ele apenas respirou fundo e foi. Quando chegou no local, ele abriu a bolsa e, depois de remover o pacote, entregou para o homem à sua frente. Quando Hélio chegou em casa com as primeiras notas, a sua irmã logo se assustou, perguntando de onde ele havia tirado aquele dinheiro. Hélio não fez suspense. Logo, ele revelou que aquele dinheiro ele conseguiu vendendo drogas ilícitas. Helena agarrou os ombros do irmão e ordenou que ele nunca mais repetisse isso, mas o seu pedido foi imediatamente negado. Naquele momento, ele quis dar uma lição na irmã no sentido, se você pode ganhar dinheiro de forma incorreta, eu também posso. Queria deixar claro que ele sentia a mesma coisa em relação a ela, mas mesmo assim, Helena não parou. Outra discussão aconteceu naquela noite. A coisa foi tão séria que Helena chegou a dizer que não permitiria que o seu irmão saísse de casa, mas ele apenas falou que sairia sem a sua permissão. Helena não conseguiu fazer com que seu irmão parasse e vice-versa. Algum tempo se passou e Helena continuou levando a mesma vida. Na verdade, ela já havia desistido de tentar encontrar outro caminho. A mulher havia entrado em uma agência do ramo, administrada por alguém que tirava vantagem de outras mulheres como ela. Porém, ela acabou se envolvendo com outras coisas erradas. Não satisfeitas com o dinheiro que recebiam dos clientes, algumas mulheres passaram a tirar vantagem e roubar os pertences dos clientes. A agência foi desmascarada pela polícia e Helena, que estava envolvida, acabou sendo presa. Quando isso aconteceu, Hélio ficou arrasado. Ele estava sozinho a partir daquele instante e não poderia fazer nada pela irmã. O jovem já era maior de idade e também acabou se lançando ao mundo do crime. Ele passou não só a fazer entregas de drogas ilícitas, mas também passou a participar de furtos em pequenos estabelecimentos. Helena e Hélio haviam mudado de casa semanas antes de Helena ser presa. Depois de visitar a sua irmã pela primeira vez, o jovem de 19 anos ficou triste ao perceber onde eles haviam se metido. A cena de Helena chorando enquanto era levada para a cela novamente perturbava as lembranças do jovem. Mas depois de refletir um pouco, ele se lembrou de onde tudo isso começou. O ex-senhorio dos irmãos se deu bem nessa história. Afinal, eles haviam se mudado sem que ao menos sua esposa soubesse o que ele havia feito com os dois. Hélio se enfureceu quando pensou nisso. E assim, ele tomou uma decisão. Ele não deixaria barato para ele. Queria encontrar uma forma de se vingar. Mesmo abandonando a escola quando chegou no segundo ano do ensino médio, ele manteve as amizades que ele havia feito por lá e alguns de seus amigos até participaram de alguns roubos com ele. Hélio decidiu reunir eles para que o jovem conseguisse aplicar a sua vingança em cima do ex-senhorio. E assim foi. Não demorou muito para que Hélio reunisse os seus amigos. O jovem sabia exatamente a hora que ele estava sozinho em casa e era de dia. Mas o plano de Hélio não era apenas agredir o homem, mas também expor a situação para sua esposa sobre tudo o que ele havia feito com Helena durante esses anos. A região em que eles moravam era pobre e discreta. Sendo assim, havia pouco movimento, principalmente de policiais. Desse modo, Hélio só precisou esperar uma oportunidade para que ele e a sua esposa estivessem em casa sozinhos. E então, em um determinado sábado, o jovem pediu para um de seus amigos baterem palmas no portão, a fim de se passar por alguém que quisesse algo. Assim que o ex-senhorio foi atender, os outros apareceram, seguraram o homem e o puxaram para trás do muro. Hélio descontou toda a sua raiva naquele instante. O homem pôde reconhecê-lo e logo ele entendeu os motivos para ele estar fazendo aquilo. A sua esposa, que ouviu os barulhos assustada, logo saiu de casa gritando, dizendo que ia chamar a polícia. Hélio logo começou a expor a situação de seu marido. Começou a contar o que ele havia feito anteriormente com Helena. A mulher não queria acreditar, mesmo que as informações fizessem sentido. Afinal, o homem precisava inventar uma desculpa todas as vezes que ela não via o dinheiro do aluguel. Mas Hélio tinha uma foto antiga do ex-senhorio entrando na casa dos irmãos, enquanto Helena estava sozinha. O jovem havia tirado essa foto para que, na primeira oportunidade que ele tivesse, pudesse complicar a vida do homem. A foto foi apresentada para a mulher, que passou a questioná-lo. A partir daí, tudo se tornou uma confusão, mas Hélio e seus amigos não ficaram para ver. Apenas foram embora correndo. Hélio se sentiu vingado, porém aquilo não trouxe mais felicidade para ele. Helena, a sua única família, ainda estava na prisão. Então, as coisas não faziam mais sentido para ele. Assim, além de continuar com o tráfico de drogas ilícitas, ele virou um verdadeiro alcoólatra. Ele vivia em bares, arrumando inúmeras confusões diferentes, mas a situação do jovem piorou ainda mais. Em um dia específico, quando ele se preparava para efetuar mais uma entrega, algo aconteceu. Havia rumores sendo espalhados de que aquela região estava com um índice alto de tráfico de drogas e isso chegou aos ouvidos da polícia. Assim que Hélio chegou em seu ponto de encontro junto de um amigo, uma viatura da polícia se aproximou. Quando eles avistaram a viatura, eles buscaram se afastar com calma. No entanto, perceberam que estava andando na direção deles. A partir daí, uma verdadeira perseguição se iniciou. Hélio havia se separado do seu amigo. Ele havia entrado em uma viela. Porém, haviam dois policiais atrás do jovem que corria desesperadamente. Ele estava com muito medo, não queria ser pego, não queria ir para a prisão. A única coisa que ele queria naquele instante era uma nova oportunidade receber perdão para começar tudo de novo, voltar no tempo e fazer tudo diferente. Hélio não parou de correr mesmo com os avisos policiais e, então, foi possível ouvir o barulho do disparo. Hélio foi atingido. A visão do jovem foi escurecendo. Ele desejou que tudo aquilo fosse um sonho e que, na verdade, ao acordar, ele estivesse sentado na mesa junto de sua família almoçando. Mas, infelizmente, aquela era a realidade. Hélio foi levado ao hospital, mas ele já havia perdido muito sangue. O garoto não resistiu e faleceu. A vida dos dois era extremamente complicada. Ambos os irmãos fizeram escolhas erradas na vida, que, infelizmente, resultaram nesse triste fim. Se você quer ver outro conteúdo assim agora, clique em um dos vídeos que estão sendo recomendados para você nesse momento. Se inscrevendo agora no canal, você consegue acompanhar os nossos próximos conteúdos que são semanais. Então, não perca tempo. Se inscreva. Até o próximo vídeo.